Voltamos à Madison. Se bem que a última vez apareceu a Madison e foi para a delegacia com o Jayden. Isso é afirmativo, Lieutenant. Estamos em posição. Perfeito. Ninguém se move até eu dar esse sinal, é claro? Nós o enganamos ao longo do que ele se senta fora. Certo, Lieutenant. Ficou que a patroa encontrou esse carro. O que ele está fazendo aí? Me conhece. Você é o profiler, certo? Eu pensei que você era em cima do cara do ator. E é só isso. O que eu sei é que o Ethan Mars não se encaixa com o profiler psicológico. Eu sei o que o juiz vai escolher entre suas teoriais e não se preocupar. Entrou de gaiato na história. O que o diabo está fazendo aí? O Mars vai sair agora, ela vai estar em problemas. O que nós fazemos, Lieutenant? Queremos sair dela? Não, estarei. Não, estarei. Estilosa a moto dela. Ela toda estilosa. Muito legal. Capacete cheio da camanga também. A polícia. Eles tiraram o bairro onde o Ethan está. Só o jeito que ela caminha aqui é tosco, né? Eles poderiam ter feito melhor. Tentaram reproduzir um rebolado ali, mas ficou meio estranho mesmo. Muito artificial. É uma espelunca, né? É uma espelunca, né? O Ethan está meio em choque, né? Não! 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 Hum! 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 Nossa! Caramba! É muito alto. A janela está muito alta. Eu nunca vou conseguir pegar-me. Estou aqui, Jayden. Sem dúvida. Eu estou com você. Dois meninos na porta, mantem suas posições. É um ir. Os caras vão entrar. Polícia. Aí. Vamos, vamos lá. Está em choque o Ethan. Realmente ela tem que fazer tudo por ele. Por um milésimo de segundo perderam. Ei você, não se move. Eu vou chutar. Vamos, rápido. Eu não posso. As mãos no ar. Caramba. Lieutenant. Há um homem e uma mulher que saíram da alí. Uma mulher? Caramba! É o carro que saíram. Eu ainda vou conseguir escapar. Eles estão na alí. Seguem eles. O subway. Não é capaz de apertar e errar. Jesus, ele estava fora dela. Um peso morto. Eu não vou conseguir entregar ele pela mãos. O que eu estou fazendo ajudando a fugir para escapar? Eu tenho que estar completamente fora de minha mente. A entrada de subway em direção da rua. Essa é a nossa única esperança. O Ethan enlouquece em multidão, cara. Eles estão em todo lugar, eles estão tentando nos esquivar. A população, eles podem nos perder na população. A população, eles podem nos perder na população. Deu certo? Ainda não. Está pronto, está pronto. Ei, veja, cara! Polícia! Eles já bloquearam todos os saídos da estaciona. Caramba! Ele está ficando pior e pior. O que está acontecendo com ele? Eles estão fechando a infraestrutura. Quick! Quick! Eles estão procurando do outro lado, muito legal. Vem o trem. Eles estão procurando do outro lado, muito legal. Vai, Ethan! Vai, Ethan! Ai, quase! E aí, entrou. Feito, despistamos. Beleza. Meio mal esses investigadores aí, hein? Esse Blake e o Jayden. Muita camanga. E pouca eficiência. Mais de uma hora atrás, nós ouvimos da polícia que identificaram o homem pensado de ser o killer origami. Ethan Mars, o padre do governador Sean Mars, está na corrida e deve ser considerado armado e perigoso. Uma pesquisa de manhuntas agora está no caminho, e eles esperam que eles possam anunciar a apreensão desse perigoso lunático. Perigoso lunático. Eu trouxe alguma comida. Eu não sabia o que você gostou, então eu trouxe alguma coisa de tudo. Eu espero que isso seja bem. Por que você me ajudou, Madison? Você não sabe nada sobre mim. Você poderia ter sido morto. Eu não sei. Eu acho que era o certo coisa de fazer na época. Você precisou de ajuda, eu te ajudou. Você está todo o relatório de notícias, Ethan. Confiar. Eu... 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 não sei o que estou fazendo como se eu estou alguém completamente diferente. O único que eu lembro depois, eu... é os 사os... os pais... os pais na água. Você nem acha que é o origami killer mesmo. Você não pode continuar indo assim. Você destruiu você, Ethan. Você não entende. Você não entende. O tempo está acabando. Sean vai morrer em algumas horas. Eu não tenho escolha! Por favor, Madison. Deixe. Olhe. Olhe tudo o que aconteceu. Não há mais nada que você pode fazer para mim. Se você quiser me ajudar, vá. Vai-te embora. Deixe-me fazer isso de minha própria. De novo botou ela a correr. É insistente a mina. Tempo. Eu não tenho muito tempo. Eu tenho que encontrar meu filho antes de ter muito tarde. Origami. A caixa. Eu tenho que abrir outra figura de origami. Sean. Eu vou encontrar você, Sean. Eu sinto que vou encontrar você. Tem mais uma. Com certeza ele é o que mais chegou longe nesse joguete. Ele está preparado para matar alguém e salvar seu filho. Mate ou envie uma fotografia e receba a recompensa. Nossa. Eu tenho que tocar a piano agora. Portal. Obrigado. Aqui vamos lá. Tchau. Você é uma vodka, senhor. Obrigado. Você vai se preocupar, se você não me engano. Problemas com a investigação? Blake está convencido que Mars é o atendimento. Ele não sabe. Não você. Eu pensei que há algum tipo de evidência sobre esse efeito. Isso é verdade. Mas isso não faz sentido. O seu profil psicológico não funciona. E nem a geolocalização. Eu não posso ver esse pai derrubando 8 vítimas antes de cairnambar seu próprio filho. O Mars não é o atendimento de Aragami. Eu vou colocar minha vida nisso. Então quem é? Eu tenho a melhor ideia. Parece que o Alfred conversou com o Batman. Você deveria ver a evidência em sua possessão. É só o que eu estava pensando em fazer. Oh, uma última coisa, senhor. Você deveria ser cuidadoso de não se overindulgar em você sabe o que. Isso pode ser perigoso. Muito perigoso. Esse cara conhece ele mesmo. Ele deve frequentar esse lugar ou até morar aí, né? Isso é difícil. Isso se torna mais e mais difícil. Ele vai acabar te matando se não estiver cuidado. Isso seria o mais infelizante, senhor. O cara deve fazer uso de algum remédio e está meio abusando pelo jeito. Meio por conta própria. Acho que ele é viciado em remédio. Talvez nem tenha problema. Que viagem, esse louco, cara. Mudamos o tema do escritório para Marte. Vamos dar uma olhada nas pistas aqui, gurizada. Bem, bem. Parece que tem algo novo. O vídeo está gravando perto do parque na tarde em que o Sean Mars desapareceu. Eu pergunto que tem algo nisso, mas você nunca sabe. Tem coisas novas, então. Analiso. Esse vídeo ficou um pouco maior, gurizada, mas o jogo está nos levando. Vamos em frente. Show de bola. O outro cara achou o carro. O provável carro, mano. Marca de pneu. Com certeza, não podemos ver o caminho que eles estão no meu. Não consegue ver Chevrolet Malibu 83 O carro foi roubado Vamos ver Um certo Jackson Neville foi suspeito de roubá-lo Mas as cargas foram roubadas Não há suficiente evidência O carro roubado Vamos ver os arquivos Aqui não mudou nada, né? E todas as vítimas desapareceram no chão Será que tem mais alguma coisa Aqui nos arquivos que eu não olhei Nós as vítimas O que é? O que é? O que é? Ele tem uma grande zona de conforto Ele ganhou confiança rapidamente e mudou da sua base Hum... Isso não vai fazer o geoprofiling mais fácil Dá pra cruzar com o mapa aqui, será? O que é? O que é? O que é? Ele é inteligente Sem dados Sem dados Mudamos um ambiente para um belo ambiente virtual Uau Beleza, acho que era isso, né? Uma última olhada nas pistas Será que ele vai analisar o origami que estava... Ah, o Jackson Neville O cara que roubou o carro Jackson Neville A.k.a. Mad Jack A.k.a. Involved in several cases Of buying and selling stolen vehicles Considered to be very dangerous This guy might have provided the killer with a car It's a pretty slim lead But it's all I have right now Oh, one last thing, sir You should be careful not to over-indulge in you-know-what It will be dangerous 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 It's... It's coming Tryptocaine The tube is on the bedside table All I need is to take some And the pain will go away I should resist This is gonna kill me I know I can resist I just need to stay in control And do something until it goes away And do something I can get out of the bedside table I love your body I love your community Não é pra tomar um negócio Do jeito Parece que eu dei com o controle da minha cara aqui Eu... eu estou em descanso Se eu resisto, eu falo sobre isso O tubo está lá, tão perto Tudo que eu tenho que fazer é pegar e tudo vai ser bem Vai dormir e não bebe mais, não toma mais esse negócio Obstinência deve ser triste, hein? Olha só, que loucura Um sofrimento, um sofrimento frio vai me acelerar Me dá Um sofrimento frio vai me acelerar Um sofrimento frio vai me acelerar Um sofrimento frio vai me acelerar Quinta-feira, onze e dez Oitenta e três por cento Precipitação Ele vai a um antiquário Com Lauren Winter E aqui a gente vai parar, gurizada Vamos dar uma segurada Vamos dar uma segurada aqui Dá uma respirada aqui, fazer um lanche E a gente segue com o Heavy Rain Que está, creio eu, se encaminhando para os momentos decisivos Um baita jogo Muito bom relembrá-lo aqui no PlayStation 4 Game originalmente lançado para o Play 3 Beleza, gurizada? Quem está aí ainda quiser e puder deixar um like no vídeo Comentários, sugestões Se quiser compartilhar o vídeo também E se puder se inscrever no canal, eu agradeço Beleza, gurizada? Então é isso aí Obrigado por assistirem A gente segue na sequência Falou, até mais!